E neste domingo o BNDES anunciou medidas para injetar mais dinheiro na economia. A gente volta ao Rio de Janeiro para conversar com Igor Santos. Igor, a intenção é preservar os empregos durante esse momento de pandemia? Exatamente, Roberto. O BNDES lançou medidas emergenciais para reforçar o caixa das empresas nesse período de enfrentamento ao coronavírus. Ao todo deve ser injetado R$ 55 bilhões na economia. Entre as medidas está a transferência de recursos do PIS-PASEP para o FGTS. Portanto, o trabalhador vai poder fazer novos saques do FGTS. O calendário deve ser anunciado nos próximos dias pelo governo. As outras medidas são a suspensão da cobrança de empréstimos por seis meses e a ampliação do crédito para micro, pequenas e médias empresas por meio dos bancos parceiros. Nesse domingo, em uma live com a participação do presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, disse que a intenção é preservar os empregos. A ideia é que a gente proteja essa cadeia ao longo dessa crise transitória, porque a verdade, gente, é que a crise vai passar. Daqui a alguns meses a gente vai voltar às nossas vidas normais. E é importante manter essas estruturas criadas, essas empresas, esses empregos estabilizados. Tchau, 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 tchau.